Um dos períodos que mais movimenta a economia do país é o carnaval. Nessa data de folia e comemoração, o setor de serviços e alimentação ferve na diversão das ruas. Brilhos, cores e lantejolas. Foi dado início ao pré-carnaval. E tem folião que já está garantindo a customização do abadá dessa festa. Eu já estou literalmente com a roupa de ir. Estou mega preparada para poder curtir aí. O carnaval é porque a gente espera muito, né? Então estou bem animada. Quero curtir muito a folia esse ano. Customizar, ou melhor, a brilhantar o look carnavalesco é um dos serviços que toda a equipe da Rogélia faz. Um momento de movimento intenso no clube de costura. A procura está enorme, né? A gente está no aquece para o carnaval. Porque todo mundo quer estar bonita, quer estar diferente, quer estar autêntico, né? E imprimir um pouco da sua personalidade na sua vestimenta. Nas lojas da região da 44, os manequins estão coloridos. Peças que prometem abalar a tendência de 2024. A gente está tendo muitas opções de hot paint metalizadas, de várias cores. Azul, verde, amarelo, vermelho. E aí a gente está com algumas propostas da saia, para quem não gosta de usar só a hot paint. Só neste período do ano, o setor da moda aumenta em até 20% os lucros e o movimento dos clientes. Uma data positiva para a economia. As pessoas estão vindo muito em busca de cropped de miçanga, sainha de tule, maquiagem com muito brilho. Para os homens tem regata, tem short jeans. Então dá para montar uma fantasia bem legal. Da customização de abadás até a preparação dos tradicionais bloquinhos de rua durante o carnaval aqui em Goiânia. Para ter uma ideia, diversos empresários no setor de bares e restaurantes já começaram a levantar toda a infraestrutura para receber todo esse povo que vai estar na rua no próximo fim de semana. E além disso, muitas contratações foram feitas para conseguir atender esses foliões durante a festança. Apenas nessa cervejaria, dezenas de funcionários foram contratados para ajudar durante todo o mês de fevereiro, principalmente na data do feriado de carnaval. Tanto gente para trabalhar no evento, quanto gente para trabalhar na estrutura do evento. Porque tem que limpar depois, tem que também fazer estrutura dentro do evento, tem que servir a comidas, decorar. Então a gente está investindo muito nessa área de funcionários. Um evento que também promete movimentar a cidade e a economia goianiense neste fim de semana é o Carnaval de Rua, que deve reunir seis blocos e mais de 50 mil pessoas. Sem dúvida a organização já está 100% a todo vapor. A gente já tem uma mega estrutura ali na Avenida Mutirão, entre a T55 e a T53, mas ela vai estar toda fechada entre a T9 e a T10 para a segurança dos nossos foliões. Com uma estrutura que terá até trios elétricos, as oportunidades de trabalho aumentaram. Enquanto uns curtem a folia, outros ganham dinheiro. Em cada concentração já tem ali uma média de 100 a 150 pessoas trabalhando, e lá na Avenida Mutirão no mínimo mais 200 pessoas também. Só que além de muita alegria, no Carnaval o que vale é a diversão e a folia com os amigos. Não pode faltar cor, não pode faltar protetor solar, hidratação e muita animação. Para todo mundo, idoso, não idoso, homem, mulher, criança, todo mundo vai curtir o Carnaval.